Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí gente, beleza? Como vocês estão? Eu sou o Radz, estamos aqui para um pequeno vídeo, e um vídeo talvez seja interessante para alguns, seja uma boa notícia, sobre Elden Ring. Finalmente teremos, talvez, notícias novas. Vamos falar disso aqui, primeiro eu quero só pedir desculpas se caso esteja ouvindo algum ruído, porque simplesmente aqui no Rio de Janeiro está infernal de calor, está sendo um dos dias mais quentes, eu acho que do ano aqui, dos últimos meses, aí eu não tenho ar-condicionado aqui onde eu gravo, e eu estou usando ventilador aqui, e cara, já estou até suando, mal comecei a gravar o vídeo, é sério, está calor demais. Então, peço desculpas. Então, vamos lá, vamos falar aqui do que pode ser que vão mostrar no Elden Ring. Antes da gente começar o vídeo, então, se vocês puderem me ajudar dando aquele like aí, se inscrevendo no canal se você não é inscrito ainda, ajuda nós aí, o like é bem importante para ranquear os vídeos, então dá aquele apoio aí, e vambora. Recentemente, eu fui bombardeado aí por algumas notícias, principalmente de sites aí, falando que talvez teríamos informações novas sobre Elden Ring, gameplay, pensando da forma bem positiva, ou algo do tipo, ou seja, aqueles trailers meio mesclados, né, que mostram um pouquinho da história, mostram alguns flashes ali mostrando gameplay, etc. Porque simplesmente acontece que a Sony, ela revelou a sua agenda num evento que vai ter do Taipei Game Show, que se passa lá no Taiwan, então, lá os caras falam chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan. Chineizão. Eu acho que é Taiwan, é Tailândia... Qual que é a linguagem de... Eu sei que eu zedei o Grammy Gozinho da China, mas não sei se eles falam chinês. Se não é chinês, é uma linguagem muito semelhante, português e espanhol. Enfim, vai ter um evento lá, e a Sony confirmou a agenda dela, inclusive está aqui aberta para mim, de algumas coisas que serão mostradas lá. E entre essas coisas que serão mostradas lá Tá, The Last of Us Part 2 Será mostrada vídeo Nioh 2 Que vai ter demo jogável E vai ter vídeo Vai ter Final Fantasy 7 Remake Que vai ter demo jogável O que é interessante, inclusive a demo dele Vazou, né E vai ter também Cyberpunk Que vai mostrar só vídeo E, claro, Elden Ring Que também tá escrito aqui, apenas vídeo Tá escorrendo um suorzinho aqui Caraca, já tá tenso Enfim, né Então isso aqui não é aqueles negócios que Tem de rumor, por exemplo Teve rumor que ia ter Elden Ring Mostrando no The Game Awards Não teve bosta nenhuma Aqui não, aqui é um negócio que foi confirmado Pela Sony, é a agenda dela no evento O Taipei Game Show É algo parecido com o Brasil Game Show Que a gente tem aqui, né Então é um evento de grande porte Só que não é tão grande Igual o Brasil Game Show Eu acho Enfim Pensando agora O que a gente pode ver No Taipei Game Show Sobre Elden Ring Será que vai ter gameplay Será que vai ter algum trailer extra Ou será Na pior das hipóteses Será que vai ter Algum Repeteco Vai repetir aquele trailer Que foi mostrado Lá na E3 Desde a E3 a gente não tem nenhuma informação De Elden Ring E seria bom Ver aqui agora É um ótimo momento Pra ver uma coisinha nova, cara Já vai fazer quase um ano Sem informação Guys Eu tô editando aqui o vídeo E eu tava vendo uma parada aqui Eu esqueci de avisar no vídeo A data do evento O evento Eu falei que ele é igual da BGS Então ele também tem um esquema Sempre parecido com a da BGS Então ele dura Mais de um dia Ele vai durar do dia 6 Ao dia 9 De fevereiro Então É praticamente daqui Um mês Que vai rolar Esse evento Então a gente tem um mês Aí ainda Pra possivelmente Conseguir mais algumas informações Além dessas aqui Do vídeo Vamos ver Qualquer coisa que eu tiver nova Eu falo pra vocês Mas serão esses Quatro dias aí De evento Mas Enfim E bem Como eu sou o cara aqui Que eu gosto de Dar A esperança a vocês E depois eu vou lá E machuco o coraçãozinho De vocês E tira aquela esperança A gente precisa apresentar O contraponto Por mais que isso possa ser positivo E a gente possa criar Uma expectativa boa Será que vai ter Gameplay Será que vai ter Trailer novo Com mais informações Sobre Elder Ring Visto que todas as informações Que a gente tem É aquele trailer Rapidão que teve E as entrevistas Que tiveram com o Miyazaki Que dá mais ou menos Uma noção do jogo Será? Então Pensando pelo lado positivo Espero que sim E por que Pode ter Eu no início Eu tava pensando Que cara Eu acho que não vai ter Porque o Taipei Gaming Show É um evento muito menor Que o Brasil Gaming Show Primeiro O site deles É bem mais básico Não que seja um parâmetro Mas é muito mais simples Segundo Taipei tem apenas 2 milhões de habitantes São Paulo tem 12 milhões 10 vezes 10 vezes São 5 vezes Quase 6 vezes mais Que Taipei Então BGS é um evento maior Será que eles vão mostrar Coisa nova Num evento De pequeno Semi pequeno Porte Como o Taipei Gaming Show Não sei Por um outro lado A gente tem O Final Fantasy 7 Remake A demo E até onde eu sei Essa demo Não foi disponível Jogado Em nenhum local Talvez Só Nos eventos Talvez na E3 Tenha sido jogável Mas fora isso Não foi Me corrijam Se eu tiver errado Se De fato Essa demo For a primeira vez Num evento Assim As chances De ser Uma coisa nova Relacionada A Elder Ring Uma gameplay Alguma coisa São plausíveis Porém Vou estragar logo A diversão de vocês Aqui também Por que Por outro lado Não pode ser Eu sempre gosto De apresentar Dois lados da moeda Gente Desculpa Mas eu não vou Dar só um lado Aqui Deixar todo mundo Feliz A toa Por que Que não pode ser Vamos lá Vamos no site Aqui Dos caras Lá da Da Taipei Game Show Pra vocês Verem comigo Sobre mais o evento Que aí Vocês vão entender Ó guys Enfim A gente tá aqui No site deles É Esse aqui É o site deles Sobre o evento Eles tem uma outra página Também Que tem umas noticiazinhas Se você for ver É realmente bem simples Pelo menos eles tem Suporte aqui ao inglês Então dá pra gente Ter uma ideia Mais ou menos E vamos ver aqui A gente vem aqui Em speakers A gente vai ver Quem vai tá lá No evento Né Tem uma galera famosa Aqui Né Principalmente O Hideki Kamiya Que é o criador De De Devil May Cry De Resident Evil 2 Né Então tem gente De peso aqui Deixa eu só mostrar Minha seta aqui Que Minha seta não está sendo Mostrada para Voz Mi 6 Ok Coloquei aqui a setinha Pra mostrar Que eu acho que Fica mais fácil Enfim Vai ter Hideki Kamiya Né Que é bem famoso Mas Diferente da BGS Aqui do Brasil Não vai ter Um Hideki Kamiyazaki Então pelo menos aqui Não está mostrando Ninguém aqui Relacionado A From Software Talvez Né Não sei se isso tem a ver Mas Pode ter a ver Tipo Era mais fácil Um evento Que aqui da BGS Revelar mais coisas Sobre Elden Ring Né Do que O Esse evento aqui Que não tem o próprio Diretor do jogo Mas Mas vale lembrar Que talvez ele possa Estar ocupado Fazendo o jogo Então Ele pode não vir aqui E realmente ter um trailer Outra coisa aqui É sobre a agenda Se a gente for ver aqui O palco principal Main stage A gente vai ver Que em meio Todas as empresas aqui Está a Bandai E é a Bandai Que está distribuindo Elden Ring Então Ao mesmo tempo Que eu penso assim Pô A Bandai Está no evento Legal Será que A Bandai Vai mostrar Alguma coisa nova Do Elden Ring E consequentemente A Sony Também vai mostrar Ela tem autorização Pode ocorrer Por outro lado É Será que Só a Sony Vai ter permissão De mostrar um trailer Distribuído pela Bandai Sendo que ela vai estar lá É complicado Eu fiquei nessa dúvida Aí inicialmente E Bem Não sei Então guys É isso Por um lado Mas pode ser Que apareça Coisa nova Sobre Elden Ring Espero ver uma gameplay Eu quero muito ver Como é que vai ser o jogo Embora eu acho que ele vai ter Uma ótima semelhança Aí com Dark Souls De acordo com o próprio desenvolvedor Que ele falou Espero Realmente Nem que seja Só Tipo Você não falou Aquelas gameplay De 10 minutos Por exemplo Que eu acho que é até muito Para esse evento Eu acho que Pelo menos um trailerzinho Daqueles que mostrou Depois daquele É Que mostrou O trailer O trailer do Sekiro Que foi aqueles segundos rápido Né No The Game Awards Depois Acho que foi na E3 Mostrou um pouco mais Mostrava um pouquinho da história E alguns momentos Ia lá e cortava Para momentos que tinha Uma lutinha Uma gameplay Alguma coisa Eu estou pensando No mínimo Que tenha isso Espero É Deixa aqui meus comentários Para eu poder saber O que vocês acham Se realmente Pode vir a ter Aí uma gameplay Ou algum trailerzinho Ou se vocês acham Que realmente Eles vão repetir Simplesmente Está ali escrito Que vai ter vídeo Né Mas O vídeo que vai ter Pode ser o vídeo De The Ring Que já foi mostrado Que aquele trailer ali Aquela CG Que não tem muita coisa Isso daí é Perfeitamente plausível Também Então É esse aqui O vídeo Guys É Eu quero deixar vocês animados Mas ao mesmo tempo Né Para vocês não ficarem Tão hypados E se decepcionarem Então É isso Espero que vocês tenham gostado Deixe aqui nos comentários O que vocês acham disso aqui Beijo no popô Abraços Fui